Escute essa canção E é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume E guie o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume E guie o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim A vida A voz Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que a gente se vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem rimédio, não tem rimédio, não tem rimédio não E agora sim aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza Que a gente então se lida Nessa estação A capela estupimiquins A capela é que eu vou heroin A capela é que se atrapalha